O vídeo não tá com colega não... É, o vídeo não tá com colega pra dar uma ralazinha não. Não vai estar bem assim. É... Pode ir embora se você não mata a mão. Vai estar bem. Vai ficar bem aqui. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem aqui. Vai ficar bem. 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 Eu vou botar o dinheiro, tirar as covilhas da minha casa, vou deixar no normal. Olha galera, coleiro MEC, na rodinha aí. Mas eu vou botar o dinheiro, e eu vou botar o dinheiro. E eu vou botar o dinheiro. Vou botar o dinheiro aqui. um pouco. Um carro agora. Já acabou. Já acabou. Não. Não. A casa do roda ele sabe. Não. Só para você. . 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.